E aí, galera, beleza? Aqui quem fala? É o Guilherme, eu já tô aqui para mais um vídeo no vídeo de hoje, galera, mais vídeo aqui de hoje, só que Champions com a nossa série... Nossa, me buguei muito. Com a nossa série aqui do Altos. Então, bora, galera, aqui a gente nesse episódio vamos enfrentar a Ponte Preta, então só bora, galera, só bora. É, a gente vai enfrentar também Paissandu, Fila Nova, Afaí, Goiás e provavelmente algum outro, não sei se vai dar tempo, mas bora. É, galera, já vai deixando logo aí like no vídeo, tá, galera, pra fortalecer aí o canal, por favor. Já vai se inscrevendo quem ainda não é inscrito, atifando o sininho das notificações, né? Rumo aos 3 mil inscritos até o fim do ano. Acho que a gente não vai muito conseguir, né, porque o fim do ano já tá quase chegando, né, pô? Tipo, já é fim do ano, né, pô, basicamente. Que amanhã já é dezembro, né, pô? Então complica. E, pô, volta dos 150 inscritos ainda é coisa pra caraca, mas eu confio, ainda dá. Ó, 30 minutos de jogo aqui, que chance da Ponte Preta? Tira a saga boa. Boa, bora. Bora, time. 35 minutos de jogo, chance da Ponte Preta. Chuta e gol. Gol da Ponte Preta, é o gol do chute do céu, mano. Um, ó, Cera de Jabra em placar, aos 40 minutos de jogo, chance é do Autos. Bora, Autos. Ricardo Neto. Chuta e gol. Gol do Autos, gol do Ricardo Neto. Galera, um a um, empatamos. Bora, em busca da firada, hein. Acaba o primeiro tempo, um a um. Bora, segundo tempo. Porque nesse segundo tempo a gente consegue. Bora. 62 minutos de jogo, chance da Ponte Preta. Chutou, o goleiro catou, mas voltou com ele. Nossa, na tráfego, o goleiro pega depois. Caraca, 100 goleiro. Embaixo da linha, o maluco chutando na tráfego. Depois dessa, nem merece ganhar a partida. Na minha opinião, não merece. 90 minutos de jogo, chance do Autos. Nossa, se pá, não faz nem... Se pá, Ponte Preta não faz nem pontuar, hein. Se eu marco esse gol, 2x1, Ponte Preta nem pontua. Putz, isso é difícil aqui, hein. Bora passar aqui, né. Boa. Bom passe. Bora. Nossa, ele, o goleiro. Chutou aqui a gol. Gol do Autos, gol do Ricardo Neto, galera. 2x1. Já era. Firamos. Eita, os 92, chance do Ponte Preta. Ah, olha a chance, galera. Certa a tráfego. Ah, Niltinho. Gol da Ponte Preta, gol do Niltinho. 2x2. 2 gols no finalzinho, né, pô. Mas é isso, galera. Nossa. A gente conseguiu tirar já 5 pontos da Ponte Preta. E mesmo assim, a Ponte Preta tá, tá indo, hein. Tá subindo. Mas bora, galera. Chogo agora dentro de caça contra o Paysandu. Bora ver se a gente ganha, hein. Paysandu é um time mais, mais legalcinha. Mais fraquinho, né. Pô, dá pra ganhar. Nossa, já passou os 30 minutos de jogo. Meu Deus. Nenhuma chance, hein. Pra nenhum lado. 43 minutos de jogo. Chance nossa. Madureira. De falta. Chuto é gol. Gol do Alte. Gol do Madureira. De falta, galera. 1x0. A gente abre o placar. Os 44 lá. Tem o Paysandu. Paysandu esperou. Só a gente fazer o gol pra fazer o gol deles. Gol do Paysandu. Gol. Gol do Paysandu. Gol do Igor Torres. 1x1. Empatam. Quem será que vai ganhar esse jogo, hein, galera. Segundo tempo. Tá com um cara que vai dar empate, né, pô. A gente não tem uma chance. Uma chance pra nenhum lado. É isso, galera. Acaba o jogo 1x1. É. Gol só no primeiro tempo. Ó. Proposta de time. São Chossé nos chamou. Mas eu vou negar. Bora continuar aqui no alto. Estamos até melhores que eles. Que bom. Mas bora. Joga agora dentro de caça contra o Filanova. O Filanova que eu acho que tá indo muito bem, né. Pelo que eu vi. Tá indo muito bem. Bora tentar não perder, então, né. 13 minutos de jogo. Chansa do Filanova, hein. Gol. Gol do Filanova. Gol do Marcos Paulo. 1x1. Acelio de Jabe no placar. Os 13 minutos de jogo. Os 15. Lafeim e o Altos. Quem é em Rúgles? Ai, meu Deus. Boa. Faltou com a gente. Chuta. Gol. Gol do Altos. Gol do quem, galera? Meu Deus do céu. Que golaço, hein. Olha isso, pô. Toma, goleirão. Só toma. 1x1. Empata. Mas 17. Lafeim e o Altos. Quem de novo? Quem é esse goleirão? Saiu por quê gol? Gol do Altos. Gol do quem, galera? Pô, o goleirão saiu do nada. Saiu muito do gol. Só tomou 2x1. Bora. 26 minutos de jogo. Chansa do Filanova. Gol. Gol do Filanova. Gol do Marcos Paulo. 2x2. Dei o gol de bandeja pro maluco. Que bosta, hein. E aos 34, Lafeim e o Filanova. Boa. Tira a saga. E sim. Ah, não. Faltou. Boa. Tira a saga agora. Agora Xaera definitivamente tirou. E aos 39, Lafeim e o Filanova de novo. Chuta. Gol do Filanova. Gol do Marcos Paulo. O restric dele na partida. E bora pro segundo tempo. 3x2 pro Filanova por enquanto. Baita de um jogão. 52 minutos. Chão que chance é do Filanova. Pra matar o jogo. Chuta e gol. Gol do Filanova. Gol do Agostinho. 4x2. Xaera. 56 minutos. Chão que chance é do Filanova. Chutou na trafe. Boa. Goleiro. Pegou na falta. Será que a gente consegue fazer dois gols no final? Acho que não. 81 minutos. Chão que chance do Alte. Bora. André Acrime. Boa. Passou aqui pro Ricardo Neto. Chuta e gol. Gol do Alte. Gol do Ricardo Neto. Galera. Diminuiu o placar pra 4x3. E... Pô. É. Acabou. Acaba. Chogo 4x3 pro Filanova. Não conseguimos, né? Filanova tá indo muito bem. Tá sendo campeão da Série B. Coisa que eu tô achando inacreditável, né, pô. Indo pra Série A sendo campeão da Série B. Nossa. Mas bora, galera. Chegou agora fora de casa contra o Afaí. Time bem forte, sim, né, pô. Bora tentar uma vitória aí, né? 23 minutos. Choco chance do Afaí. Chegou. Gol do Afaí. Gol do Bula. Sei lá o quê. Não sei. 24 minutos. Choco chance do Afaí. Boa, goleiro. Boa. 30 minutos. Choco chance do Autos. Bora. Kaminsky. Ah, cara. Eu tava tentando fazer o gol com Kaminsky. Kaminsky nunca faz gol, pô. Eita. Chance do Autos. Kaminsky de novo. Só porque eu reclamei. Bora que assistência, então. Ah, não. Fama, Kaminsky. Fama que é você que faz facilita. Cara, é que eu queria fazer gol com o Sagueiro, cara. É que o Sagueiro nunca faz gol, né, pô. Chance do Afaí é gol. Gol do Afaí é gol do Faldifia. 2 a 0 aos 37. Lafeim o Autos. Ah, cara. Que bosta. Ó, 39 minutos. Choco chance do Autos. Hum, chorei que aí. Bora, agora sim. Chutei gol. Gol do Autos. Gol do Ricardo Neto. Boa, galera. Diminuindo pra 2 a 1. Bora buscar esse empate. 44 chances do Afaí, hein. Chutei gol. Gol do Afaí. Gol do Lourenco. 3 a 1. Chá era. Bora, segundo tempo. Eu acho que já era. A não ser que a gente marque um gol aí no início, né. 58 chances do Afaí, é. Não marcamos. E a chance do Afaí podendo fazer 4 a 1. Então eu acho que já era, galera. É, tira a saga. Não é 4 a 1. Mas mesmo assim. Temos que fazer 2 gols em pouquíssimo tempo. Coisa que eu acho quase impossível. É 70 lá. Fem o Afaí. Boa, goleiro. Boa. O povo ali se complicou muito. Não sei porquê. Ficou um passando pro outro ali. O goleiro só chegou e pegou facilmente. E acaba o jogo 3 a 1. É, galera. Perdemos aí mais um jogo. Brusque tá com 23 pontos. Tô com 28. 5 pontos em frente dele, né. Então tá bem safe ainda. Bora. Jogo agora. A gente caça contra o Goiás, galera. Último jogo aí do Fidio. Só bora. Bora. Contra o Goiás é bem tenso. Porque o Goiás é time forte, né. Pô. É time já grande, né, pô. Você tem uma noção que eles são time grande, pô. Vocês têm essa lef noção, né, pô. E aos 34, lá vem Goiás. Boa, goleirão. Boa. E aos 38, Goiás de novo. Chuta e gol. Gol do Goiás. Gol do LF Manga. 1x0 eles já abrem pra cá. E aos 42, lá vem o alto. Agora aqui passa pra cá a Andréa Crime. Chuta e gol. Gol do alto. Gol do Andréa Crime, galera. Um a um, empatamos. Boa. E bora segundo tempo, hein. 49 minutos de jogo de chance do alto. Ah, porcaria. Boa. Ricardo Neto. Ah, não, cara. Minha garganta tá muito seca, galera. 61 minutos de jogo de chance do Goiás. Chuta e gol. Gol do Goiás. Gol do LF Manga. 2x1. Outro gol dele. E aos 65, lá vem Goiás. Gol. Gol do Goiás. Gol do Finício Lopes. 3x1. Vamos perder outro jogo, né. É, galera. Mais um jogo aí perdendo. Acaba o jogo 3x1 pro Goiás. F. Cadê? Deixe foi aqui. Brusque 24 pontos. A gente com 28. Tamo 4 pontos de frente deles. E ainda... Não. 4 pontos de frente. Isso é meio preocupante. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal. A gente tem notificações. E é isso, galera. Enquanto isso, vou falar aqui, né. Palmeiras, Santos, Fortaleza e Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. E também na Série A, Palmeiras está sendo campeão do Brasileirão. E aqui na Série B, como vocês já sabem, é o Fila Nova. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Então é isso. E tchau.